Olá amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Bom Dia Ministro, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou Roberto Camargo e recebo hoje o Ministro-Chefe da Controladoria Geral da União, CGU, Valdir Simão. Bom dia, ministro. Bom dia, Roberto. E na pauta desta edição, as novas iniciativas do órgão lançadas no Dia Internacional contra a Corrupção, comemorado nesta semana. O ministro vai conversar com radialistas de todo o país neste programa que vai ao ar via satélite pelo mesmo canal de A Voz do Brasil e que também é transmitido pela TV NBR, a TV do Governo Federal. Você pode participar do programa enviando a sua pergunta pelas redes sociais. Anote aí os nossos endereços, facebook.com.br tvnbr ou, se preferir, twitter.com.br tvnbr. Ministro, já temos a primeira rádio a participar aqui do programa, é a rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Quem vai fazer a pergunta ao senhor é o Alexandre Nascimento. Olá, Alexandre. Muito bom dia a você. Muito bom dia, Roberto. Muito bom dia também ao ministro Waldir Simão. Ministro, a Controladoria Geral da União analisou as contas de campanha da presidente Dilma Rousseff e, como a gente está falando de corrupção, a pergunta é super simples. A presidente usou ou não usou dinheiro de corrupção da Petrobras na última campanha? Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes de Belo Horizonte. Veja, Alexandre, a Controladoria Geral da União, ele tem o papel de auditar as contas do governo, mas é um instrumento de controle interno e ele não tem o papel de auditoria do ponto de vista eleitoral. Portanto, nas nossas auditorias regulares, nas estatais, em especial na Petrobras, nós não temos esse alcance. Eu não posso fazer uma afirmação aqui nem positiva nem negativa com relação a esse fato. Esse é um tema que está sob a responsabilidade do TSE e, certamente, o TSE tem todos os instrumentos necessários para verificar se houve alguma irregularidade com relação à aplicação de recursos em campanha eleitoral. Nós agradecemos, então, ao Alexandre Nascimento, da rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, pela participação aqui no programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Waldir Simão. Ministro, nós tivemos ontem um dia intenso, aliás, o senhor comentava que durante toda a semana estão sendo realizadas ações para lembrar esse Dia Internacional contra a Corrupção, todas as ações, não apenas aqui do Brasil, mas nessa colaboração internacional. O senhor poderia dar um panorama de como está essa situação hoje da transparência, do acesso à informação? Pois não, Roberto, ontem, dia 9 de dezembro, é um dia que nós celebramos a assinatura de uma importante convenção internacional da ONU, que é uma convenção contra a corrupção. Essa assinatura se deu no México, foram 100 países que assinaram, entre eles, o Brasil. E se convencionou celebrar mundialmente o enfrentamento da corrupção nesse dia 9 de dezembro. E a Controladoria Geral da União, como agência anti-corrupção do Poder Executivo Federal, organizou um conjunto de atividades para que essa data pudesse ser marcada. É claro que a corrupção nós temos que combater todo dia. Nós temos que fazer dia e outurnamente um trabalho bastante forte, ostensivo, contra essa prática que é muito prejudicial ao país, prejudicial ao futuro das nossas crianças. E a Controladoria tem feito um bom trabalho. Uma das questões centrais para o enfrentamento da corrupção é a transparência. E hoje nós temos, no Poder Executivo Federal, um portal que é acessado por mais de 15 milhões de pessoas por ano. Um volume de acesso fantástico, em que todas as informações sobre a execução orçamentária, financeira, do Poder Executivo Federal, mas também aqueles recursos que são destinados aos estados e municípios, estão acessíveis ao cidadão. Porque o cidadão, ele é central no combate à corrupção. Porque ele tem condições de, constatando uma irregularidade na aplicação de recursos na área de saúde, ou na merenda escolar, denunciar. A Controladoria recebe, tem um canais de denúncia, e todas as denúncias são apuradas. E a partir de uma irregularidade, nós tomamos as medidas necessárias, junto com o Ministério Público, Polícia Federal, para responsabilizar os responsáveis. Portanto, há um esforço hoje, não só dos governos, mas também de toda a sociedade, de enfrentar de forma bastante incisiva esse mal. E eu não tenho dúvidas que nós vamos vencer essa batalha. Com o compromisso de toda a sociedade. Claro. E agora, ministro, nós vamos para o estado de Tocantins. A rádio 96.1 FM de Palmas vai participar aqui do programa. Bom dia, ministro. Quem faz a pergunta é Marcilei Dias. Bom dia, Marcilei. Bom dia, Roberto Camargo. Bom dia, ministro Valdir Simão. Olha só, ministro, gostaríamos de saber como que o senhor avalia, como que o senhor vê a evolução de combate à corrupção no Brasil. A gente tem visto muitos empresários, muitas empresas e muitos políticos envolvidos em corrupção sendo presos, sendo condenados e sendo obrigados a devolver esses verbos desviados, esses valores desviados aos corpos públicos. Como que o senhor, enquanto chefe maior dessa agência de anticorrupção, vê essa situação? Bom dia, Marcilei. Eu sou bastante otimista com relação ao nosso aparelhamento, à nossa capacidade de enfrentamento. O Brasil evoluiu muito nos últimos anos, fortalecendo as instituições responsáveis pela defesa do estado. E aqui eu falo da própria Controladoria Geral da União, mas também da Polícia Federal, do Ministério Público, que atuam com independência. A independência que é necessária, é fundamental para fazer esse enfrentamento. Ninguém está acima da lei. Isso me parece que está muito claro para todos. Também houve evolução no marco regulatório. A nossa legislação avançou significativamente nos últimos anos, dando instrumentos melhores de investigação, não só o Ministério Público, mas também a própria Controladoria Geral da União, no âmbito administrativo. Quero citar aqui a lei anticorrupção, a lei 12.846, que foi aprovada em 2013 e entrou em vigor em janeiro do ano passado no Brasil, que traz penalidades severas para as empresas que praticam atos contra a administração pública. E também nós evoluímos muito na capacidade de investigação, com aparelhamento tecnológico, com integração de informações e de bases de dados. Portanto, o país está preparado e o resultado disso são essas investigações que estão sendo feitas de forma muito profunda, atingindo pessoas que até pouco tempo atrás poderiam ser consideradas inatingíveis pela mão do Estado, pela mão da Justiça. Então, eu sou bastante otimista que nós entramos num processo no Brasil de depuração desses atos e está claro para todos nós que a sociedade não tolera mais atos de corrupção, porque eles são prejudiciais ao futuro dos nossos filhos. Marcilei Dias, mais alguma pergunta que você quer fazer ao ministro? Sim, eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao ministro. Ministro, a gente sabe de um marco na história de combate à corrupção que aconteceu na Itália nos anos 90, com aquela Operação Mão Limpas, lá da Itália, que foi um exemplo para o mundo de combate à corrupção. E chegaram políticos se suicidarem, isso deu uma revolução no mundo, foi um exemplo para o mundo. E o país foi possível depois se reerguer, sair da corrupção e se reerguer. E essa é a intenção do órgão de controladoria, do órgão de fiscalização, é fazer esse trabalho assíduo para que o país, para que o Brasil volte a crescer, para que a corrupção seja combatida e a população, a nação brasileira, desfrute de melhores qualidades de vida, de um país mais digno. Exatamente isso, Marcilei. É claro que, após esse trabalho mais intenso de colocar tudo a limpo, de apurar tudo que tem que ser apurado, punir os responsáveis, nós precisamos continuar vigilantes. A corrupção, ela pode estar presente em, daqui a algum tempo, também em empresas que não estejam bem preparadas para enfrentá-la, para se protegerem. Portanto, é papel dos órgãos de defesa do Estado, é papel dos órgãos de controle, como a Controladoria Geral da União, garantir que as organizações públicas, as empresas estatais, os ministérios, as autarquias e fundações, tenham instrumentos de controle efetivos, que as tornem impermeáveis à corrupção. É esse trabalho de base que a Controladoria Geral da União vem fazendo, ofertando a esses órgãos uma metodologia para implantar programas de integridade que as protejam. Ontem, nós lançamos dois guias, Roberto, para esses programas. E esses guias estão disponíveis na página da CGU na internet. Um guia é voltado para as estatais e outro guia é voltado para a administração direta e autarquias e fundações. É uma coisa bastante simples. Ou seja, primeiro, as organizações têm que vivenciar a questão da integridade e da proteção. Tem que haver um comprometimento da auto-administração. Segundo, nós temos que identificar quais são os riscos da prática de corrupção em cada uma dessas organizações, considerando com quem elas se relacionam, que tipo de atuação, que segmento da atividade econômica elas estão presentes. E, a partir desses riscos, implementar mecanismos de proteção, por exemplo, com um código claro de ética e conduta, com diligências necessárias, fundamentais, na contratação de fornecedores, no relacionamento com terceiros prestadores de serviço, políticas claras, por exemplo, para oferta de patrocínio, de brindes. Enfim, um conjunto de mecanismos que devem proteger essas organizações. E uma coisa muito importante é canais de denúncia. Os empregados dessas companhias públicas, os empregados, os servidores públicos, eles têm que se sentir confortáveis de denunciar atos de corrupção, praticados pelos colegas, por seus chefes, e que eles não sofram retaliação. Quer dizer, a proteção ao denunciante tem que ser garantida também. E, a partir daí, um programa bem estruturado, ele deve ser disseminado dentro das organizações, comunicado a todos os empregados, aos servidores, e com a clareza que os atos que forem identificados serão remediados, ou seja, imediatamente corrigidos, e as pessoas serão punidas. Esse é um processo de aprendizado que, no exterior, está muito avançado, inclusive nas empresas privadas, e que, no Brasil, está começando, em especial, a partir da publicação da lei anticorrupção, a lei 12.846. E a controladoria é a guardiã dessa legislação e tem assumido a responsabilidade de ajudar os órgãos a se protegerem na implantação desses mecanismos de integridade. E esses dois guias que o senhor mencionou, ministro, eles estão disponíveis na página da CGU na internet, então? Exatamente, cgu.gov.br. Nós temos guias para estatais, guia para administração direta, mas também autarquias e fundações, e fizemos, já há 60 dias atrás, dois outros guias voltados para o setor privado. Um para as grandes empresas, que elas também precisam se proteger contra a prática de atos lesivos, de seus representantes, porque qualquer terceiro que fale em nome de uma empresa privada e que pague uma propina para um servidor do governo federal, ou de uma prefeitura de um estado, a responsabilidade é da empresa, ela tem responsabilidade objetiva nisso. E as multas são severas, chegam até 20% do faturamento, e a empresa eventualmente pode até ser declarada inidônea se for uma empresa que presta serviço à administração pública, e com isso fica proibido de prestar serviço. E fizemos um guia também, Roberto, em parceria com o SEBRAE, para as pequenas empresas, porque a questão da integridade, ela tem que ser vivenciada por todo tipo de empresa, independentemente do porte. E lembrando que as pequenas empresas hoje também são fornecedoras de bens e serviços para a administração pública, em especial nos pequenos municípios. Perfeito. Nós agradecemos a participação do Marcilei Dias, da Rádio 96.1 de Palmas, Tocantins, no programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, ou seja, o Valdir Simão. E nesse nosso giro pelo Brasil, ministro, nós vamos agora para o Rio Grande do Sul. É de lá que nós vamos ouvir a pergunta de Vitória Famer, da Rádio Guaíba. Olá, Vitória, bom dia. Muito bom dia para você, bom dia ao ministro. Aqui no Rio Grande do Sul, a curiosidade, ministro, a reforma ministerial passou e, felizmente, deixou de lado a possibilidade, pelo menos momentânea, de retirar o status de ministério da CGU. Mas, em função da crise, nada impede que o governo possa, quem sabe, retomar essa ideia para, supostamente, reduzir custos. Essa possibilidade preocupa o senhor. Na sua opinião, qual seria o impacto negativo no combate à corrupção que a ação poderia causar se concluída? Bom dia, Vitória. Bom, primeiro, desde o primeiro momento, a presidente Dilma Rousseff manifestou a intenção de manter a CGU como um órgão forte, preparado e bem estruturado para o enfrentamento da corrupção. É claro que, na discussão de reforma ministerial e redução do número de ministérios, todas as possibilidades foram analisadas pelos técnicos do Poder Executivo Federal, do Ministério do Planejamento, mas nós não tínhamos dúvida que a decisão da presidente seria de manter o status da Controladoria Geral da União. E por que isso é importante? Porque nós somos um órgão que fiscaliza os demais ministérios. Então, nós fazemos recomendações para que os ministérios melhorem seus controles, tomem providências, apurem responsabilidade de servidores, e seria muito ruim a Controladoria fazer recomendações, tendo um status menor daqueles ministérios que são objeto da nossa fiscalização, do nosso controle. Portanto, eu acredito que essa etapa está superada, a Controladoria continuará forte e integrada em quatro grandes áreas que são muito importantes estarem juntas. Ações de transparência e prevenção da corrupção, as ações de auditoria, de fiscalização, as ações de correição, de apuração de responsabilidade de servidores, mas também a partir da lei anticorrupção das empresas que praticam atos lesivos contra a administração pública, e a ouvidoria geral. Nós fazemos a coordenação de todo o sistema de ouvidoria da União, que precisa estar integrado, e a partir das ouvidorias é que o cidadão pode manifestar-se, pode fazer reclamações e, muito importante, fazer denúncias, que serão apuradas pela CGU em qualquer situação em que haja desvio de recurso público federal, mesmo que seja aplicado pelos estados e municípios. Perfeito. Nós agradecemos a participação da Vitória Famer, da Rádio Guaíba, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui no programa Bom Dia, Ministro. E queremos lembrar a vocês que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje em nossa página na internet. Anote aí o endereço www.serviços.ebc.com.br Ministro, nós vamos agora para o Maranhão. Vamos conversar com a Rádio Timbira, de São Luís. Quem faz a pergunta é o Rony Moreira. Bom dia, Rony. Bom dia, bom dia a você, bom dia ao ministro. Bom, ministro, aqui no estado do Maranhão, recentemente, o governo do estado, ele trabalha justamente nessa área de transparência, e o Maranhão conquistou recentemente o primeiro lugar na escala Brasil Transparente. O estado saiu do antepenúltimo para o primeiro lugar, quanto ao cumprimento às leis de acesso à informação. Como o senhor vê esse trabalho do governo do Maranhão, realizando diversas ações para elevar o nível de acesso à informação no estado? Bom dia, Rony. Bom, primeiro, a transparência, ela é mais do que uma ferramenta de controle, de combate à opção. Ela é uma obrigação do gestor público. A lei estabelece que a administração pública tem que colocar à disposição do cidadão as informações sobre os contratos, a execução orçamentária e financeira, e também tem que colocar à disposição do cidadão a possibilidade de obter informações que não estão disponíveis nos sites. E esse trabalho que a CGU fez de avaliação da aplicação da lei de acesso à informação pelos estados e municípios foi um trabalho muito importante. Nós fizemos uma primeira rodada no primeiro semestre, com aproximadamente 500 entes federativos, municípios e estados, e fizemos uma segunda agora, no segundo semestre, com 1.600 entes federativos. E nós verificamos, como nós avaliamos todos os estados na primeira rodada e na segunda, nós verificamos um crescimento considerável da qualidade e do cumprimento da lei nos estados que tinham ido muito mal na primeira rodada. E o Maranhão foi, de fato, um caso bastante bacana, interessante, porque ele saiu lá das últimas posições na primeira rodada e ficou com a nota máxima nessa segunda rodada, o que nos traz bastante alegria. Nós tivemos a oportunidade, no início do ano, estar com o governador do Maranhão num evento para o lançamento do portal de transparência do Estado e a estruturação da área de controladoria no Estado. E é um exemplo muito importante para os demais estados, o que o Maranhão fez. Vocês estão de parabéns aí, Rony, pelo trabalho de transparência e que essas ferramentas possam ser usadas pela população para fiscalizar os atos do governo. Muito bom. Nós agradecemos, então, ao Rony Moreira, da Rádio Timbira, de São Luís, no Maranhão, pela participação aqui no programa. E agora, ministro, nós temos também a participação de internautas. Pessoas que acompanham a TV NBR e o programa pela rádio enviam perguntas pelas redes sociais. Nós recebemos aqui pelo Twitter a pergunta da Maria Sirlene Matos, de Macaé, no Rio de Janeiro. A Maria Sirlene gostaria de saber, ministro, como a CGU fiscaliza o cumprimento da legislação de acesso à informação nos municípios e estados, que é exatamente o que o senhor vinha respondendo ao Rony do Maranhão. Maria, a CGU não tem a competência legal de fiscalizar o cumprimento da lei de acesso à informação pelos estados e municípios. Mas nós temos a competência de disseminar a lei e garantir que ela seja aplicada. Então, a partir dessa competência, nós temos feito uma análise dentro dessa escala, que nós chamamos de escala Brasil Transparente, que nós testamos o modelo. O que a gente faz? Nós pegamos e fazemos perguntas para os canais de acesso à informação dos estados e municípios para verificar se, primeiro, se existe um canal para consulta, segundo, se as respostas vêm no prazo e, terceiro, se elas vêm de forma satisfatória. E, com isso, nós pontuamos os estados e municípios e divulgamos essa escala. Como é um trabalho que acaba expondo as fragilidades dos estados e municípios, é lógico que todos eles acabam também fazendo um trabalho de melhoria desses canais e de prestação das informações ao cidadão. A boa notícia é que, a partir de agora, também o Ministério Público vai fazer essa avaliação e, com isso, aliando uma análise da transparência que nós chamamos de transparência ativa, aquela transparência em que os governos, as prefeituras, os estados, já colocam a disposição do cidadão nas suas páginas de transparência e as informações. Com a transparência passiva, que é a da Lei de Acesso à Informação, quando o cidadão pede uma informação que não está no portão de transparência, associando essas duas dimensões, essas duas análises, nós vamos ter, certamente, um crescimento significativo no cumprimento da lei. Mas o que ainda é preocupante, que após três anos e meio de vigência da lei, mais de 50% dos municípios não tem uma legislação satisfatória ou não tem mecanismo satisfatório de acesso à informação. Então, em especial, os pequenos municípios. Mas precisamos trabalhar para ajudá-los, para que eles possam... A controladoria tem colocado à disposição deles, inclusive, software livre, ferramentas para que eles possam implementar a Lei de Acesso à Informação. E os estados e municípios que não tenham ainda os canais adequados podem procurar a Controladoria Geral da União. Nós temos escritórios em todas as capitais, que nós teremos o maior prazer em ajudá-los a implantar, porque isso representa, para nós também, um instrumento adicional de controle, que é o controle social, tão importante para a transparência e para a melhoria da gestão. Certamente. Então, nós agradecemos a Maria Sirlene, de Macaé, no Rio de Janeiro, pelo envio da pergunta. E você, que está nos acompanhando também, pode participar desse programa, enviando sua pergunta pelas redes sociais. Você tem a opção do Facebook, a nossa página é facebook.com.tvnbr ou também pelo Twitter, twitter.com.tvnbr. E, ministro Valdir Simão, nós vamos agora para o seu estado natal, o estado de São Paulo. É de lá que vem a pergunta do Yuri Cavalieri, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, capital. Bom dia, Yuri. Bom dia, bom dia a todos. Ministro, a Controladoria Geral da União, ela lançou essa semana um sistema que calcula a valor de referência para produtos adquiridos pelo Poder Executivo Federal. O Banco de Preços, como que isso vai funcionar? Bom dia, Yuri. O Banco de Preços é mais uma ferramenta de transparência, mas também de controle. O que nós fizemos? Todas as informações de compra de produtos no Poder Executivo Federal, nós colocamos nesse banco e é possível, para o cidadão verificar, atualmente em 42 itens, qual é o valor pago, preço médio, e a partir de um modelo econométrico, nós calculamos se esse valor está adequado ou não, expurgamos aqueles valores que provavelmente representam algum erro no preenchimento das notas de empenho, e damos uma avaliação bastante certa do preço, bastante precisa do preço que cada um dos órgãos está pagando, por exemplo, no galão de água, no combustível, no papel, e o cidadão pode acompanhar. É claro que essa é uma ferramenta que também ajuda o próprio gestor, que vai verificar se as compras que ele vem fazendo estão adequadas em linha em relação ao seu preço, aquilo que é praticado por outros órgãos em outras regiões do país. Portanto, é mais uma ferramenta de transparência e de controle social que a controladoria implementou e está disponível no portal transparência.gov.br no link chamado Banco de Preços. Muito bom. Yuri Cavalieri, da Rádio Madeirantes, você gostaria de fazer mais uma pergunta ao ministro Valdir Simão? Só isso. Muito obrigado a todos e obrigado ao ministro. Nós aqui agradecemos a participação da Rádio Bandeirantes por meio do Yuri Cavalieri. Ministro, nós temos conversado aqui a respeito das ações. Seria interessante também uma breve consideração do senhor em relação a investimentos que o governo federal vem fazendo para garantir essas ações e que haja realmente um incentivo em todo o país para maior acesso à informação? Nós temos hoje na Controladoria Geral da União um trabalho bastante intenso de melhoria e de aparelhamento para que a nossa atuação tenha o seu alcance ampliado. Para você ter uma ideia, Roberto, a Controladoria já realizou esse ano quase 6 mil auditorias. É um número surpreendente. Nós somos hoje em torno de 2 mil servidores. Realizamos 6 mil auditorias, fiscalizando estados, municípios, o Poder Executivo Federal. E a partir dessas auditorias, nós temos oportunidade de recomendar melhorias na gestão e também, quando apontadas irregularidades, apurar a responsabilidade das pessoas. Para fazer isso, nós temos investido maciçamente em tecnologia, com instrumentos que nos garantam ter um olhar que amplie o alcance do controle. Não é possível estar presente em todos os lugares do país, em todos os órgãos, 24 horas por dia. Mas, com a utilização de tecnologia, acompanhando o dia a dia desses órgãos, a aplicação dos recursos, as compras, é possível identificar com bastante certeza onde estão os problemas que precisam ser fiscalizados. Então, a Controladoria é um órgão inteligente, é um órgão de excelência no Poder Executivo Federal. E estamos transferindo também esse conhecimento, essa capacidade, para os órgãos de controle nos estados e municípios. De forma que a gente possa fazer uma rede de proteção ao patrimônio público, ao estado. Mas, esse trabalho, ele não é completo se não houver participação do cidadão. O cidadão é decisivo no enfrentamento da corrupção e no apoio às ações de controle. Temos feito um trabalho bastante forte também de formação das pessoas. Esta semana, tivemos dois eventos bastante importantes. Premiamos crianças num concurso de desenho e redação na segunda-feira, também em celebração ao dia de combate à corrupção, com o tema Pequenas Corrupções, Diga Não. E as crianças, de uma forma bastante clara, deixaram a mensagem de que elas não toleram as pequenas corrupções, porque são elas que alimentam, no futuro, as grandes corrupções. E uma outra parceria, uma parceria com o Instituto Maurício de Souza, de formação de crianças do ensino fundamental, do quinto ano do ensino fundamental, com conceitos de ética e cidadania, com o material produzido pelo Maurício, com a turma da Mônica. E fizemos uma parceria com o Ministério da Educação, na segunda-feira, para a aplicação de um milhão de reais, que vai alcançar em torno de 250 mil crianças no próximo ano. Vários estados estão aderindo a isso. Essa semana, o estado do Mato Grosso também fez uma parceria conosco, vai aplicar recursos que foram, olha que interessante, que foram recuperados de operações de corrupção naquele estado, com o apoio da Justiça Federal, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Vai aplicar nessa parceria e vai conseguir alcançar 100 mil crianças com esses conceitos de cidadania, com o material do Maurício de Souza. Portanto, há um trabalho didático, há um trabalho também que é preventivo e há um trabalho de controle e de punição das pessoas bastante forte. Muito bom. Ministro, o nosso tempo já esgotou, nós temos participação de internautas também e queremos já esclarecer que as perguntas que não puderam ser respondidas serão encaminhadas à assessoria de comunicação da Controladoria Geral da União. E fica aqui o convite para que você continue participando pelas redes sociais, o facebook.com.br tvnbr e também o nosso canal no YouTube, que vai disponibilizar inclusive este programa ainda hoje, né? Você poderá acessar na íntegra pelo youtube.com.br tvnbr. Nós lembramos que o áudio da entrevista também vai ser possível de ser acessado pela nossa página www.serviços.ebc.com.br Ministro Waldir Simão, nós agradecemos muito a sua participação aqui no programa Bom Dia Ministro e fique à vontade para as suas considerações finais. Obrigado Roberto, obrigado a todos os ouvintes e foi um prazer compartilhar com vocês essas informações. Quero deixar também a Controladoria à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento possa ser feito diretamente a nós e que as pessoas confiem no trabalho que estamos fazendo. Nós estamos com a convicção que ajudaremos a tornar o Brasil e a administração pública algo que nos orgulha a todos, com bastante integridade, participação social, transparência e com entrega de produtos e de serviços públicos de qualidade ao cidadão. Ministro, para encerrarmos, a página que o cidadão pode acessar, que convida toda a sociedade a participar dessa luta contra a corrupção? Todos juntos contra a corrupção.gov.br é um portal que a CGU lançou, que reúne todas as informações sobre as ações do Poder Executivo Federal de Enfrentamento da Corrupção. É uma ferramenta que o cidadão pode usar para fiscalizar os atos de governo, para saber se aquilo que nós estamos fazendo de combate à corrupção tem dado resultado, mas também para denunciar atos de corrupção que ele fique sabendo. Muito bom. Muito obrigado, ministro Waldir Simão e obrigado a você que nos acompanhou. Até o próximo Bom Dia Ministro! Bom Dia Ministro! Boa tarde! Bom Dia Ministro! Boa tarde! Boa tarde! Obrigado.